Oi gente, eu sou a Camila Louris e esse é o meu, o seu, o nosso canal. Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga. Hoje é o vlog do nosso dia em um parque aquático aqui nos Estados Unidos. Estamos aqui no Blizzard Beach. É um parque aquático da Disney. Eu nunca vim nele, tô muito ansiosa. Primeiro que eu amo parque aquático, segundo que é da Disney. E é isso. Partiu? Bora, bora. Bora. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perder, eu vou saber a Natal da Camila Louris, temos três vídeos por dia. Nesse dia, quatro anos, sete e meia. Sabe, Domingo? Que bonitinho, olha. Chegamos aqui no parque, gente. O tempo tá aparecendo, que vai fechar. Então vamos aproveitar antes que ele feche, né? Porque tá aparecendo. Não sei, eu acho que tá suave. Tipo assim, não tá aquele sol muito forte. Que isso? Eu acho que tá da hora pra consultar. Não, pra mim tá ótimo, mas tá aparecendo que vai fechar. Olha aqui o mapa, ó. Ah, isso é interessante. Não, amigo. Nossa, é verdade. Isso aqui tudo é um rio lindo, caramba. Caramba. Aí ele passa aqui dentro. Olha aqui, ó. Tem aqui um negócio de neve, parece. Tá vendo? Tem aqui bondinho só. Eu acho que ele é meio temático de neve. Esse aqui é bondinho, tá vendo? Nossa, que legal o bondinho. Aqui tem um tamanho de roupa. Nossa, esse é legal, hein? É aquele que você desce com a... E tem essa aqui também, fabulosa. Vamos embora? Não, mano. Que isso? Então vamos embora. Vamos começar, então. Nossa, a água é azulzinha. Olha. Não, não, parece só o Sinão. Esse nome é a clarinha. Ai, gente, que delícia, viu? Ó, o Sinão veio. Celular despertando. Bora. Partiu. Agora a gente vai para o tobogã, é isso? Olha aqui, ó. Aqui eu acho que a gente pode pegar o bondinho já. Vamos pegar o bondinho? Podemos. Ai, vamos. Animo. Que assim a gente vê o parque todo e visualiza onde vamos. Véi, olha que legal aquilo, gente. Lost Children. É o lugar de crianças perdidas. Olha lá, a gente vai encontrar o Luiz ali daqui a pouco. A coisa bem forte. Gente, ó. Uma coisa interessante a se falar. Todo parque da Disney você pode pedir água, que é de graça. Não é isso? É, mas isso aqui você não precisa nem pedir, é só ir pegar. Ah, tá. Tem lá o copinho? Ah, que legal, é verdade. Tem o copinho para fazer. Vambora, vambora para o bondinho. A gente vai para um bondinho aqui, ó. Que eu não sei aonde leva. Fora? Vamos fazer dois e dois. Dois e dois. Você tem que colocar o fone em algum lugar, para que não se solte. Eu olho para o povo, eu olho para o povo. Isso vai ser em algum lugar. O que ele falou? Ah, tem que pôr no bolso. Ah, ok, ok. Onde que vamos parar? Onde que nós vamos parar? Perguntei ele. Onde vamos parar? Não, você vai colocar o telefone em algum lugar também. Ah, ok. Sim, sim. Mas onde nós vamos parar? Onde vamos parar? Você vai colocar isso em algum lugar. Sim, sim, eu entendi que tem que guardar. A gente só está perguntando para onde a gente tem que ir. Aí ele falou que lá no topo, lá. Olha, gente, aquele topo lá. Eu não sei se lá tem brinquedo de água, não. Vamos ver. Gente, não é para rir que o brinquedo travou com a gente. É a nossa hora, mãe. Hoje é o dia, é o dia. E a gente está aqui, ó. Se liga. A gente está aqui. Não, imagina se travou lá na metade, a gente sem entender nada. Na moral. E o cara está super xingando que não pode celular, né? Olha, eu estou escondida. Mas... Eu tinha falado que não dava em lugar nenhum, mas dá. Dá no tobogã, se liga. Ele lá, ó. Vem aqui, né? Olha lá, ó. Vamos subir. Tá acampado, gente. Olha como é que a fila já que o brinquedo fez. E a gente está aqui. Tem uns 10 minutos. Na moral, mano, a gente já está amundecendo já, velho. Tem uns 15 minutos, vai. 15 minutos. Bom, galera, para quem não está entendendo, esse brinquedo... Esse brinquedo não, né? Ele leva lá para cima para descer no toboágua. E aí? Bora, abre e pega meu óculos. Cadê seu óculos? Senão vai quebrar. Tá, manda. Voltou a funcionar, gente. Bora só não travar, né? Está devagarzinho? Tá, está devagarzinho. Mas está uma delicinha, olha. É legal que você vê tudo, ó. Dá para você ver o parque todo, ó. E tipo, ele nem vai tão alto lá. Ele sobe mais na hora ali de cima. Aham. Ai, que delícia. Gente, eu vou para o parque aquático, que é a mágica dele. E eu amei esse aqui porque eu não preciso subir escada. Você vai no bondinho, ó, para subir. Imagina se você vai subir até lá em cima para descer. Misericórdia. Estamos chegando, ó. A Glendia e a Elia estão lá atrás. Ei, gente. Uhul. Vamos embora. Ai, gente, esse tomão que eu pareço que é muito bom. Caramba, olha lá. Olha o cara descendo. Da hora, da hora, da hora. Tô vendo que tem uns ruins, ó. Que você tem que subir com a boia. Ai, meu coração. Olha, mas tem aqui, ó. Dali até aqui. Ah, tá. Ai, então menos mal. Esse é pequenininho. É mais diversão do que... É. Adrenalina. Ó, existem dois aqui em cima no topo da montanha. Diz o Luiz que um é o tobogã que você desce sem nada. E o outro é o que você desce com o colchãozinho. Qual que você vai? Qual que é aqui? Parece que tem dois. O tobogã é aquele que você desce com o colchãozinho, mano. Ô, véi. Você viu como que o tobogã é em pé? Ele é assim, ó. Eu tô com medo agora. Confesso. O que é isso? Tá caindo uma água nervosa aí. Véi, parece muito que a gente tá na Alásca, não parece? Aqui em cima no topo da montanha tem um monte, ó. Tem mais um ali, ó. Cadê ali, ó. Enfim. Chegamos aqui em cima. Eu tô com medo de ir nesse aqui. Eu tô com medo. Ó, tem lá, ó. A gente teria que subir ali. Ele é literalmente em pé. E tem esse daqui. Tem que ter várias radassinadoras. Qual que você vai? Eu acho que eu vou direto no em pé. No em pé? Vocês? Ô, eu tô achando que eu vou começar naquele ali, ó. Que isso, Leida? Você já tá aqui em cima? Uai, gente. Desce, uai. Eu tô com medo. Eu vou nesse aqui, já tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Preguiça de subir nesses caras. Eu vou nesse aqui, ó. Você vai nesse? É, aí se for muito ruim, se for muito bom, eu vou naquele. Tá. É isso. Você só vai entender. Tem vai incrível aí também. Se você for no top de ver, esse aqui vai ficar sem graça. Não é que vai ficar sem graça. É, mas tipo assim, é... É uma preparação do coração, né? Mas e se chover e eles pararem com o brinquedo? Aí você não vai no melhor? Verdade. Você já tá se dispando. É verdade. Eu acho que eu vou no cabuloso. Eu vou lá. Eu vou lá. Vocês vão aqui? A gente se encontra lá e vai. Gente, esse aqui eu tô com medinho, gente. Eu tô arregando. Não, esse aqui é de boa. Esse é de boa. Não. É que aquele ali é muito reto. Então, tipo, realmente não faz muito sentido. A Glenda tá querendo ir da onde? De qual? Aí, quem lá vê, você gosta? Aquele da confecção. Ah, aquele ali, ó. Aquele ali, ó. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Ó, tô subindo aqui com o Luiz pra gente entender como é que é esse aqui. Ai, meu coração. Não, ele é muito bom. Tô com medo. Ah, aquele jabói ali é legal, aquele jabói. Não, é quem sabe, velho. Ele é muito em pé. Véi, tem muito tobogão, olha. Ele é muito em pé. Esse aqui é ele, ó. Ele é ele. Mano. Caramba. Olha isso. Nossa, não tem coragem, não. Deparou? Arreguei. 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 Dá bem, eu acho que eu vou. Dá medo, né, velho? É muito em pé, mano. Dá medo sempre pra lá, ó. Ah, não. Olha, velho. Ela falou que não dá medo? Ela gosta. Não, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, velho. Véi, você não tem noção, tem que ser muito coragem hoje, Ayla. Deixa eu ver. Ai, meu coração tá acelerado. Vai ali pra você ver. Ayla, olha isso. Não dá pra você ver, não. Olha lá. Que isso, gente? Não dá, velho, não dá. Ah, não. Não, velho. Ó, se você tiver coragem de ir, você, Glenda ou Ayla, tiver coragem de ir nesse aí durante dia, eu dou 50 dólares. Eu não vou, eu não vou. Tá medo? Amiga, eu não vou nisso aqui nem a pau. Quero? Não vou, não. Mas com quem? Olha lá pra você ver. É, ó, 50 dólares até o fim do dia. Pra quem for, hein? Pode ficar preparando nos outros antes. Eu vou, eu vou então. Eu vou de primeira. Se quer dar pra você ver. Gente, tá bizarro isso aí, velho. Olha lá. Você não vê, olha lá. Vai ali, ó. Vai ali, ó. Ali, ó. Você tem medo de altura? Cara, eu tenho medo de altura. Passa aí, ó. Olha aí. Ah! Nossa, mas isso nem se me der mil dólares. Gente, eu tô ponta só de olhar pra você. Não dá, não dá, não dá. Você olha o trem, é assim, galera. Parece que você vai sair do do lugar. Parece que você vai sair. E voltar. Tá doida. Vou no de baixo. Vou no de baixo. Não dá. Mano, ela vai, ó. Olha a velocidade que ela chega lá embaixo, velho. Olha. Ó. Oi. Ó. Chegou. Mano, é muito rápido, velho. Estou criando coragem. Mano, eu juro. Minha barriga saiu de mim, velho. Nossa. Oh my God. Juro. Minha barriga tá doendo porque eu acho que... Eu não sei. Eu não sei, mano. Mano, eu não tô conseguindo rir. Minha barriga tá doendo. Caraca, mano. Eu só fui. Sabe aquele momento que você pensa assim... Não vou pensar demais. Só vou. Porque se eu pensar, eu não vou. Tá ligado? Mano, tá parecendo que o Luiz foi. Tá parecendo que o Luiz foi. Eu não consigo ver daqui. Você vai, Luiz? Tá parecendo que ele foi, gente. Ai, meu Deus. Oh my God. Acho que foi. Eu acho que foi. Ele desceu? Caraca, velho. As crianças desse tamanho estão indo. Eu acho que o problema tá na gente. Não tem condição. A gente tá com medo. Vamos, ô. Nós estamos aqui. Vamos. Primeiro eu tenho que vir ver se dá altura. É. Ok? Agora é hora. Ai, ai, ai. Pode? Que? Não pode com o fone lá não. Não pode com o telefone? É. Ah, tá. Mas pode com ele. Ele pode ir na minha mão. Tá. Beleza, beleza. Beleza. Fechou. Gente, não pode com o celular. Mas ok. Vou guardar vocês aqui e pego lá embaixo. Não deu pra poder pegar, gente. Não deu pra poder pegar. Ele é muito bom, né? Você não gostou, não? Pra você foi ruim? Boei, né? Boei. Véi, pra mim foi muito bom. Só que o problema é que eu não consegui pegar o celular. Ou seja, é, eu vou descer com a GoPro. Vou deixar meu celular guardado porque... Ninguém vai deixar a gente vir com o celular. Essa é a real. Vou lá pegar a GoPro. Mano, o Luiz morre! Mentira, Luiz. E aí, conta. Mano, é loucura. Você parece que vai cair. Eu ainda fui segurando a câmera. Eu cheguei aqui e falei no vídeo. Minha barriga, sei lá, parece que tinha um salário. Cincoitão, hein? Cincoitão. Nu, mano. Cincoitão de dano. Eu vi a galera indo, aí a galera descia. Eu falava, mano, tá muito rápido. A pessoa chegou muito rápido. Aí eu pensei, ah, vou aí muito rápido. Aí eu fui e a mulher falou, você vai mesmo? Aí eu falei, vou. Aí ela falou, deita. Ah, mano, tá tudo no vídeo. Eu fui com o meu celular no outro, no menor, e não podia. Aí eu guardei ele no biquíni, né? Não podia. Aí eu vou deixar o celular com a minha mãe e vou ir só com a GoPro em todos. Eu vou repetir nele, vou ir nos outros e vou ver se eu tenho coragem de dizer isso que o Luiz foi. Até o final do dia. Mas assim, confesso que não sei, galera. Olha o meu vídeo, você vai entender o que aconteceu. Ai, meu Deus. Uai, gente, voltaram? Por quê? Pra deixar as coisas lá, a gente tava vestido e tal. Você falou, mas não, vamos... Ah, namorado, vou trocar de blusa e vou... É legal, é legal, ó. É, o do Luiz, o Luiz foi no gradão. Ele falou que tá com a barriga doendo. Não, mas foi doido? Foi doido. Mas não, imagina o que é. O trem é assim, velho. Eu não vou, não. Mas aqui tem muita coisa legal aí em cima. Tem, tem outros brinquedos. Eu tô subindo de novo. Mas eu vou no mesmo, porque como eu não filmei... Eu vou no mesmo, porque como eu não filmei... Eu não filmei pra galera, porque eu não consegui tirar meu celular. Eu tô subindo de novo pra ir no mesmo com a GoPro. Aí depois eu vou nos outros. Bom, gente, subi de novo nesse. Ó, não vou naquele ainda. Quem sabe, quem sabe, vou vir nesse aqui. GoPro, pode? GoPro, não. Não GoPro? Não. Ah, se tivesse a cordinha. Ô, gente, vocês não podem ir de jeito nenhum. Eu comprei a boinha amarela aqui, ó. Pra vocês irem. Mas tem que ter cordinha. Ô, véi, esse povo tá me tirando, mano. Na moral. Que merda. Não pode ir nada. Não pode... Ah, véi. Eu falei até escondendo, guardando vocês. A mulher não deixou. Caraca, véi. Vou ver se tem algum outro. Já que eu subi, né? Vou ver se tem algum outro do tobogã aqui pra ir. Que possa levar vocês. Gente, eu tô indo aqui na boia com a galera. Tô indo na boia com a galera. Hello, galera. É isso, gente. Tamo indo. Uh! Ah, eu vou ter que voltar nesse com a família Loures. Ele é muito bom! Uh! Não chegava. Gente, o povo nem grita. Eles não botam a bolsa no brinquedo. Mas foi bem tranquilo também. Bom, gente. Agora, mudei o equipamento. Eu tô atindo o pau de selfie, ó. Cadê? Como é que eu faço pra mostrar pra galera aqui? Ó, gente. Vocês tão conseguindo ver que eu tô com o pau de selfie? Aqui, ó. Isso. Vamos ver se a mulher vai deixar aí agora, né? A mulher tá me tirando. Ela tá me tirando. E aí, o pessoal tá subindo, porque eu falei pra eles irem na boia. Mano, olha aqui. Não é isso? Olha o que que aconteceu. Verde a bolinha. Acabou de cair aqui. O que é isso? Acabou de cair. Gente, isso nunca aconteceu na minha vida. A gente procurando a bolinha agora do que isso. Gente, acabou de cair. Eu senti caindo aqui no meu corpo. Ô, gente. Tô indo agora. Se a mulher não deixar. Tá muito divertido. Se a mulher não deixar agora, eu desisto. Dessa merda aqui desse tobogã. Vamos nessa corrida depois? Vamos, animo. Vambora, gente. Minha hora. Vamos ver se vai dar. Vamos ver se vai dar. Ai, ela não falou nada. Graças a Deus. Mas mudou a mulher também. Pode ser que a outra tava de marcação comigo. Essa não. E essa não. Uuuuuh! 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 Finalmente! Vocês conseguiram ir no tobogã! Vamos filmar o Luiz chegando agora. Ó, o Luiz tá vindo. Olha lá. Que isso? O Luiz levantou. Você levantou antes da hora? Você veio que veio sentado. E aí, gostou? Gostei. Melhor do que o grandão, né? Ah, não. Tá melhor. Ela falou pra eu não encostar a perna. As costas. Como assim não encostar as costas? A gente parece pra ficar levantado. Porque não era pra deitar. Ah, entendi. Cai não machuca, será? Depois era pra deitar. Enfim, gente. Parece que a Glenda e a Ayla desceram na... Porque o Luiz não tinha vindo nesse. Ele foi no grandão. Aí ele decidiu vir nesse. E Glenda e a Ayla foram no... Da Boia. Aquele que eu fui antes com uma galera que eu não conheço. Aí agora a gente vai todos juntos no da corrida. Do tapete lá, ó. As meninas tão vindo ali. E aí, gente? Como foi? É muito legal, gente. Mas ela é suave, né? Suave. É uma delícia. No final, a gente não sabia que tinha que ficar, né? Aí a gente tava pra levantar, meu filho. A bola tombou na parede lá. Mas que ela foi pra cá e eu tava pra fora. Depois a família Louris tem que ir juntar. Aham. E o pessoal que tava com a gente, quando eu quase caí, eles queriam deixar. É. De volta. É sensabilidade. É, gente, que burra. Bora agora então pra corrida o tapete. Vamos ver se eu vou conseguir levar a GoPro nesse. Que esse é meio que assim, né? Ele é de barriga pra baixo. A moça deixou? Eu acho que dá. Deixou, deixou. Agora ela não encheu o saco, não. Você gostou, você gostou. Desce? Desce eu gostei. O do Luiz que eu não tenho coragem. O Luiz falou que não machucou a barriga. Eu falei, ah, vou não. Não vou não, não vou não. Véi, vocês lembram a primeira vez que a gente foi subir aqui nesse bondinho? Que o cara falou, sem celular e sem GoPro. A Glenda teve que guardar a GoPro no bolso e tudo mais. No bolso. Agora o outro lá não tá implicando mais. Tipo assim, tem gente que tem prazer em ser chato, velho. Tava falando com a Glenda. Tipo assim, porque não muda nada, gente. A gente tá com a GoPro, a mesma GoPro. Aí agora eles deixaram. Não porra. Mas enfim. Tamo indo agora, mais uma vez, subindo por aí da corrida. Mas a gente já vai analisar os outros. Eu amei esse parque. Eu quero dar parabéns pra esse bondinho. Porque é o que eu sempre falo em todo parque. Se tivesse um elevador pra subir, porque as escadas matam. E olha, tem. Parabéns, bondinho. Não, surreal. Ô, gente, pelos meus cálculos, nós vamos ter que subir nesse bondinho mais umas cinco vezes, viu? Tem brinquedo demais aqui em cima. Agora a gente vai pro do tapete. E ó, além do do tapete aqui, tem mais algum, não tem? Tem. Tá parecendo que tem outro aqui, ó. Tem que ter que ir, ó. Ó, esse. Nossa, tem três aqui. Então nós vamos pro do tapete agora. Tão preparados? Foi. Ó, vai, vem. Vem! É muito legal. É muito legal. Ela tá lá até agora, não. Cadê vem, ela? Ah, ela não veio. E aí, ela desistiu? Não, eu acho que na hora que depois que a gente desce, eles não deixam descer. Entendeu? A ideia dela teve que esperar a gente sair. Ah, entendi. Tinha que ter sido tudo de uma vez, tipo. Até eu, eles me gritaram, só que eu já tinha ido. Entendi. A Ayla tá vindo. A Ayla tá vindo. Porra, a Ayla. Esse aqui, ó. É aquele que eu falei pra vocês que tem três, só que eu acho que é tudo igual. Ele também é de tapete, deve ser muito gostoso. Porque ele é fechado, ó. Aí você vai, fechado assim, né? Nas laterais. Aí você vai... Ó que da hora, mano. Você bota o tapete aqui, ó. E ele vai sozinho. Muito bom. Vamos vir nesse? Esse deve ser gostoso. Vambora. Pegamos o tapete. E bota nele. Caramba, eu levei uma, viu? Espera o povo. Ó, ó. Ai, Lia. Eu achei. Esse é bom, né? Demais. Eu tomei uma, mas foi bom. Ok. Luiz veio de lá. E a Glendinha? E a Glendinha, cadê? Ela tá nesse, ó. Ela tá nesse ali, ó. Aê! Eu achei muito legal. Esse eu achei muito legal. Ele é bom, né? Ele gostoso. Agora, acho que eu vou caçar um lugar pra beber água, hein? Tô morta de ser. Bom, tamo pegando aqui nossa aguinha. Ó. Ó, vai dar uma refrescada. Água de graça, lá, ó. E aí, a gente vai pegar o Rio Lento aqui, até onde meu irmão e minha mãe e meu pai estão. Pra gente poder descer lá e ver se a gente vai, se eles querem comer agora. Agora, uma curiosidade sobre esse Rio Lento. Tem boia de graça. Porque quem acompanhou a viagem da família Loura, a gente foi num parque aquático lá no México, e lá a boia tinha que alugar. Aqui, ó, tem várias formas, ó. Tem vários tipos de boia, ó. Tem esse aqui que é tipo um sofazinho, delícia, hein? Ó. Agora, vamos ver se eu consigo subir aqui, né? Vamos ver a vergonha. Ah, deu certo. Agora deu certo. Nossa, ele é muito bom. Gente, é muito bom. Ah, eu me escorreguei. Caraca, minha boca estava aqui, ó. Aí ela veio pra cá. Foi. Foi, foi. Ah, dahorinha, hein? Só que você fica bem do lado de fora da água, olha. Não sei se eu quero ir. Caramba, você dá uma volta aqui, você nem vê se deu uma volta aqui. Aham, aham. Dormindo. Quer topar? Pode tocar. Muito obrigada, amiga. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Ah, é muito bom. Será que a gente vai saber identificar onde meu irmão está? Porque meio que esse Rio Lenta, ele não tem vista, né? É, ele não passa lá, eu acho. Cê é doido? Ele dá uma volta na negócio inteira. Mais volta. Ah, a gente tá no meio. Tô falando que ele dá uma volta no parque. Ah, tem um cimiter. Cimiter ali? Ó, tem duas partes agora. Esse parque aquático, ele é todo temático de neve, né? Vocês perceberam? Ó, eu vou focar aqui pra gente descer pra achar meus pais e o Felps. Porque tá me dando muita fome, véi. Juro. Cês não tem noção, gente. Ó, Glendinha tá ali na piscina de onda. A Ilinha também. Minha mãe. Luiz. Ô, Luiz. A GoPro, hein? Deixei a GoPro com o Luiz. Por quê? Ele tava tirando foto ali. Eu tô indo caçar um lugar pra comer. Ninguém quer comer, eu quero. Tô com fome, então tô indo. Vou lá comer. Cês não querem comer mesmo? Eu quero. Ó, então vão, uai. Mas aí eu quero aqui também. Então toma. Vai, vai acabar, vai acabar. Mano, eu vou levar vocês ali na cachoeira agora. Ó, se liga. Tá com uma gorteia clarinha? É, fleque. Ih, liga nessa cachoeira, mano. Olha isso. Nossa, que delícia. Eu vou comer, depois eu vou ficar aqui de boa na piscina de onda. Ou então no Rio Lento. O Rio Lento me ganhou. Me ganhou, confesso. Mas agora vamos comer. Olha que legal, gente, que tem aqui no restaurante. Você pega assim, ó. Faca, garfo e faca. E aí tem ketchup, maionese, mostarda, barbecue, ó. No potinho. E é tudo de graça. A pimenta. Aí tem sal, açúcar. E é isso. O Felipe tá ali pedindo. E eu vim pegar a mesa. Tcharam! Eu pedi pizza porque eu sou viciada em pizza de pepperoni. Minha mãe, meu pai e Felipe pediram frango. Frango. É frango, né? Frango. Frango e batata frita. Aí. Eu cheguei primeiro, tinha pegado. Minha mãe chegou depois, tinha pegado. Depois chegou meu pai e Felipe, chegou pegado também isso. Olha que tanto. Não é muito bom esse frango. Tá bom? Aí eu vou na pizza. Olha o copo que bonitinho, gente. O copo refil daqui. Esse copo aqui, ele é refil. Você pode ficar bebendo o dia todo, enchendo naquelas máquinas lá. Sabe? Igual na Universal. Depois dessa pizza. Eu juro que eu durmo naquele Rio Lento. Minha mãe falou que o Rio Lento é gigante. Ela deu a volta nele. E que a gente não foi nem... E que a gente não ficou nem um pouco, filho. Porque ela falou que a gente passa dentro de uma caverna. Eu falei, que isso? Eu vou lá com vocês depois. Ó, gente. Tem várias cocas. Gente, olha no meu copo. Olha que bonitinho que copo de beber. E você bebe aqui, ó. Uma madeira. Se não, eu caguei no trânsito, né? Ó, e tem várias cocas. Na verdade, vários refrigerantes, ó. Cadê? Volta aí, ô. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Vê. Ó. Eu sempre mostro, né? Vocês já estão cansados de saber. É isso. Vamos voltar lá. Pra onde a galera tá. Não sei se vocês vão querer comer. Vocês querem mais brinquedo. Querem piscina. Eu vou fazer um quilo e depois eu vou. Agora os meninos estão indo lá comer. E eu vou ficar aqui fazendo o quilo, cuidando das mochilas. Eles estavam aqui. Quando eu cheguei, eles estavam dormindo. Aí é isso. Daqui a pouco a gente volta pras piscinas. Eu amei esse parque, gente. Porque ele tem super, tem uma caminha pra você dormir. Uma sombrinha boa. Voltamos ativa, galera. Agora a gente voltou comigo. A Ilinha foi lá almoçar, voltou falando assim comigo. Nossa. O peixe com batata tava ótimo. Eu falei, amiga, era frango. O que que aconteceu? O meu, eu achei que era frango. Ela jurou e ela comeu feliz achando que era peixe. Nossa, que peixe maravilhoso. Ó, a Glendia que não veio com nós, né? Ó. Acho que ela ficou... Tá vindo? Ah. Tá lá, tá lá. Tá lá. Na lentidão dela. Ela faz o tempo dela. Pronto. Agora a gente vai nesse aqui, então. Que é o que desce de boia. E é subir essa escada aqui, ó. Não, não é aqui não. Não é não? Olha lá, lá, do outro lado. Achei, achei, achei. Ó, o cara é bom mesmo, senhor. Então partiu. Agora a gente já voltou com todo vapor aqui. Esse parque, ele vai até as seis horas. E agora são quatro horas. Só nós temos duas horas ainda pra curtir muito. É. A água tá perfeita, a temperatura ambiente. Maravilhosa. Não tá aquele sol que emane, nem tá. Parece um colégio da Poli, Pocket. Olha isso. Nú, que delícia. Não é o colégio da Poli? Não, não. Não, não. Ai, que vontade de colocar. E a Aila é a Poli, olha. Aila, a Poli Pocket, coloca aí. Se ela colocar, olha lá, olha lá. Olha, velho, é o brinquedinho, a libra. Gente. Eu amei. Partiu. Bora, acho que só falta esse tobogã pra gente ir, não é? É. No caso, grandão. De resto, acho que a gente foi em todos, né? Só nos infantis que não. Agora é esse aqui? Agora a gente vai nesse. Nossa, até esse aqui eu tô arregando. Gente, de boa. Sério não, amiga, esse é de boia. Ô, gente. Achamos mais tobogã aqui. Que é aquele que a Glenda tinha perguntado lá em cima, lembra? Ai, eu lembro, eu lembro. Que tem que subir. Esse é o único que tem que subir com as boias aqui, ó. Tem que pegar a boia e subir, ó. Ah, fi. Eu tinha esquecido, mas já tamo aqui, vambora. Partiu. É, ele é individual, ó. Ai, ele não pega os seus. É. Gente, não dá. O outro revoltou já, lá. Tá atacando a boia. Ai, pelo menos é o único que tem que subir com o boia. Tchau, Lu. Tchau. Ó, tem o fechado e tem o aberto. Hello. Eu vou no aberto. 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 Ah, tá. Tchau. Tchau. Que delícia! Gente, é o melhor. É o melhor. Valeu todo o esforço. Cada degrau de escada. É uma base de relax para o almoço. Você toca no javai. Vem. Vem, é o melhor, Glenda. Valeu cada degrau de escada, gente. No. Ó, a Glendinha e a Ayla foram no fechado. Foi ruim? Não, é bom. Até o passado. Até o passado. O aberto é melhor porque... Você vê, né, mano? Você curte o fechado. Não sei, deve ser assustador. Então, vambora. Temos mais umas escadinhas para subir agora. Glendinha arregou. Ficou com medo. Tá indo eu, Lu e Ayla. Vambora. É corrida, né? É corrida. Vai, quem? Eu posso ir com uma peça anônima. Aí, você e Lu, pra ver quem vai ganhar. Pelo menos esse aqui, você tem que pegar a boi e andar menos. Você pega ela já aqui em cima. E só sobe essa escada aqui e aquela ali. Partiu. Chegamos. Hello. Ó, tem que encostar o pé aqui. Ó, tem que encostar o pé aqui, ó. Vamos lá. Bora. Eu desci primeiro que você, mas você passou direto. Caraca. Ó, legal, hein? Legal demais. Legal demais, Glendinha. Muito legal, gente. Ó, colocamos uma boia aqui de novo. E aí, gostou? Nossa, esse pra mim foi um dos mais legais. Foi mesmo. Acho que os dois de boia foram os mais legais. Esse e o anterior a esse, que a gente subiu mil degraus. Foi muito bom, porque com boia parece que você vai mais... Rápido. Rápido. Isso. Vamos esperar a Ailinha descer. Mas agora eu descansaria com vocês. A Ailinha ganhou. Agora eu descansaria. Onde vocês querem descansar? No Rio Lento ou na piscina de onda? Rio Lento. Rio Lento. Fechou? Tem gente que bate aqui e tem gente que para no meio do caminho. Pois é. É, eu também acho. Acho que quando você levanta a bunda vai mais rápido. É isso. Vamos passar ali, pegar um copinho d'água e entrar no Rio Lento, então? Bora, bora. Pronto, gente. Acho que agora o fim do nosso dia vai ser aqui. Ô, Glendinha. Ah, Ailinha, pergunta pra ele que horas que fecha o parque. Six. Six. Quantas horas sai agora? Quanto tempo? 4h35 agora e fecha seis horas. Temos mais uma hora e meia. É. Tem gente que dá uma conta de preço desse Rio Lento. É, de verdade. Se a gente for deixar o Rio levar, a gente demora uma hora. É verdade. A chama, a caverna que meu pai tanto falou, ó. Tá aí, gente. Ó, queria dizer que, queria dizer que, passando essa caverna eu já saio desse Rio Lento. Eu já me estressei nesse Rio Lento. Eu não tenho calma suficiente pra isso não. E eu to imaginando que o pai deve ter ido assim. Aham. Mais um rio. Certeza. Oh, que bonitinha. Deu um eco agora, oh. Nada. Nossa, da hora, hein? Que o rio aqui tá mais rápido, não tá? Tá. Que delícia, tem umas luzinhas na água. Gente, agora ele tá andando. Agora o rio tá rápido. Tá parecendo aquele lugar lá no México que a gente foi nadar. Os olhos d'água. O Tenote. Partiu agora então. Sair do Rio Lento. Acho que deu uma preguiça agora de ir mais um tobogã. Estamos indo embora, gente. Vamos passar numa lojinha, de lei, né? Todo parque a gente passa numa lojinha. Então vamos passar numa lojinha. Uma das coisas da lojinha que é legal é que o ar condicionado tá sempre no talo. É, isso é verdade, faz sentido. Que legal o baldinho do castelo da Disney. Nossa, que lindo. Que lindo. Eu também quero ver se essa lojinha é um pouco diferente das do parque, né? Porque eu nunca tinha ido num parque da Disney. É, tem coisas de aquática? Tem coisas de praia? Baldinho, maiô. Ó. As blusinhas de biquíni. Cadê? Aqui, ó. Que o povo usa, sabe? Ah, sei, sei. Fechadinha. Que fofo. Que fofo. Que fofo. Tem protetor. Ó. Muito linda, muito linda. Ai, meu Deus. Muito fofinha. Olha que linda. Eu usaria só no parque. É. Nossa, olha que blusa bonita. Ó. É, enfim, gente. A lojinha tem mais uma vibe de praia mesmo. O óculos de piscina, esses trem todos. Entendeu? E agora tá na hora de ir embora. Tá na hora de ir embora. Vamos fazer uma fotinha aqui? Bora. Fazer uma fotinha da família Louros? Eu acho que é uma boa, hein? Vamos tirar. Olha aí, ó. Só pra gente, né? Ter a foto no parque agosto. É, lógico. Isso aí. Vai lá, Felipe. Do lado de lá. Tirar a foto. Nem sei se vai pegar o trem. Mas, enfim. Um, dois, três e... Bom, é isso. E aqui encerramos, então, esse vídeo. Esse dia de parque aquático. Deixa muito like. Não, me surpreendeu. Se inscreve no canal e ativa o sininho de dedicação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, você vai estar no Camila Louros. Temos três vídeos por dia. Em dia, quatro horas, sete e meia. Sabe, amigo? Um, dois. Me surpreendeu muito. Me surpreendeu muito. Eu gostei muito. Primeiramente, pelo fato de não ter que subir tantas escadas. A gente subiu duas só. Maravilhoso, maravilhoso. O resto foi tudo de bondinho. Então, assim, gostei muito, muito. Esse bondinho foi um sabor delicioso. Fiquei devendo pra vocês o tobogã cabuloso, mas... Quem sabe um dia? Quem sabe na próxima, né? Um beijo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de viver o parque aquático com a gente da Disney. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.